Alô pessoal, boa tarde, eu estou de volta com mais programa TVK e eu começo excepcionalmente hoje de ter o Flotone. Antes de falar aqui da Total Chevrolet, lembre-se para você, a ProVale, Associação de Proprietários de Veículos do Rio Doce. E atenção, você mulher, nós temos um plano especial com mais de 50% de desconto, isso mesmo, para garantir o seu patrimônio, o seu automóvel, o seu carro, claro, contra incêndios, furtos, roubos, enfim, tudo. Lembre-se do nome, a ProVale, e ligue para o seu número que está embaixo do seu vídeo, código de área 33, o número 3279-0003, eu disse a ProVale. E de volta com ofertas, entre o Flotone, eu falo da Total Chevrolet. E fala com o Catão, tudo bem, Catão? Tudo bem, Kennedy. Catão, hoje nós temos o que, usados aqui, não é isso? Hoje nós temos usados. Quer ver só? Capricha, vamos começar. Preço muito bom, viu, Kennedy. Primeiro carro, que eu tenho uma Captiva linda, 2009. Uma Captiva 2009, uma Captiva 3.0, 3.6, completa, é um carro que eu estou vendendo hoje a 68 mil. Do lado eu tenho o que, um Fiesta? Tenho um Fiesta, um Fiesta 2005, com direção hidráulica, vidro, trava e alarme, estou vendendo hoje por 17,900. Do lado eu tenho o que? Tenho uma Meriva 2004, é um carro completo, estou vendo hoje ele por 24 mil. Depois da Meriva eu tenho um... Fiesta 2009, 2009. Esse é sedã. Sedã, completo, 1.4, carro que eu estou vendendo hoje a 26 mil. Chegamos no S10. E eu tenho um S10 hoje muito novo. Cabine simples. Cabine simples, 2011, 2011, flex, completinha. O carro que eu vendo hoje aqui por 44,5. E a última oferta que nós temos aí? Um Celta 2008, duas portas vermelho, que eu vendo hoje por 17,5. Ligue agora e fale com o Catão aqui na Total Chevrolet, o código de L33... 33-3522-3690. Ou no celular, 33-88-3216-28. É isso aí. Obrigado você, Catão. Muito obrigado. Uma ótima tarde, bons negócios para você, tá bom? Vamos lá, TVK Negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. De volta com mais ofertas para vocês, eu falo da atual Volkswagen. E aí, tudo bem com você, Felipe? Tudo bem, Kenneth. Vamos lá para os grandes lançamentos que nós temos da Volkswagen. O primeiro que nós temos aí é o CrossFox, é isso? O CrossFox 2012-2013 com airbag ABS, um carro aí hoje a partir de 52,900. E depois eu tenho o Polo. Isso, um Polo, um carro excelente, boa comercialização e um carro muito bom com airbag ABS completo também. Um carro aí hoje a 47,900. Olha, gente, esse é o lançamento da Volkswagen. Sexta-feira, portanto, nós iremos descobri-lo para que todos possam ver. É o novo! Não podemos falar, só podemos falar as novidades. Rodas em aro 16, o carro está com um painel fantástico, um excelente carro. A partir de sexta-feira você vai conhecer o novo modelo da Volkswagen que chega para você com exclusividade aqui no programa TVK. Então, pessoal que estiver curioso pode vir aqui, mas não pode levantar a lona. Por enquanto não, só sexta-feira. Não dá certo. Liga para ter informações na atual, código diário é 33. 210-8000. Ou o celular do Felipe. 8826-1098. Muito obrigado você, Felipe, pode passar de bons negócios, tá bom? Comprar, vender ou trocar é no TVK, porque negócio para a gente... É coisa séria. Isso aí, vamos lá, próximas ofertas. Eu continuo com mais ofertas para vocês aqui na Carria e Veículos. Olha só, a primeira oferta aqui tem o S10 Executivo, isso mesmo, ano 2006. 4x4 completa. Venha conferir condições para troca, financiamento com entrada e parcelas de 685 reais. Agora você tem o Uno Mini, isso mesmo, modelo 2008. Quatro portas mais pintura metálica. Primeiro dono. Melhor estágio, entrada e parcelas de 345 reais. No vídeo agora, você tem um lindo Goal Power 1.6, ano 2007, completo, primeiro dono. Muito novo, tá certo? Este carro, venha conferir, excelentes taxas. Entrada e parcelas de 381 reais. Agora você tem um Asta Sedan, é o Comfort, modelo 2005, completíssimo. Pintura metálica, único dono. Apenas 46 mil quilômetros rodados, muito novo. Entrada e parcelas de 376 reais. No vídeo você tem, tá aí, é um Fox, esse carro, tá muito conservado. 1.6 Plus, 2006, completíssimo, pintura metálica. Olha só, primeiro dono, com apenas 30 mil quilômetros rodados. Entrada e parcelas de 351 reais. Você tem no vídeo agora, outro carrão, Fiesta Sedan 1.6, modelo 2008, completíssimo. Pintura metálica, primeiro dono, baixa quilometragem, entrada e parcelas de 481 reais. Agora você tem um outro Corsa, Sedan Max, modelo 2005, pintura metálica, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, novíssimo. Venha conferir, preço a combinar. Honda Civic, modelo 2007, câmbio manual, pintura metálica, bancos em couro, entrada e parcelas de 461 reais. E pra finalizar, olha o que eu tenho pra você. É uma D20, isso mesmo, custom, ano 93, cabine dupla, completíssimo, motor Maxon, com apenas 124 mil quilômetros rodados. Originais, preço a combinar. Liga agora pra carreira e veículos, obter informações, código de A33-3271-1565. Comprar, vender ou trocar, é no TVC, porque negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Faisat apresenta a mais nova tecnologia de rastreamento de veículos via satélite. Tecnologia de ponta com sistema inteligente 24 horas e você mesmo pode rastreá-lo de casa. Solicite a visita de um de nossos representantes. Telefone 31 3822 2719. Mais ofertas pra vocês, é Basílio Automóveis. Alexandre, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Kennedy. Vamos lá pras ofertas, olha o primeiro carro que eu tenho, é Polo. É um Polozinho 2007, 2007, completinho, Kennedy, com 36 mil quilômetros rodados, 33,800. Tem mexida ainda? É, churumela, né, como eu disse. Vamos lá, Hilux. Um Hilux 2010, 2011, com 16 mil quilômetros rodados, SRV mecânico, carro muito novo, Kennedy. 108,800. Muito bem, Siena? Ah, é o Siena isso mesmo. É o Siena, Dualogic 2009, 2010, completão, carro todo revisado, Kennedy. 35 mil e 800 reais. Bicap Estrada? Uma Estradinha 2009, 2009, completinha com airbag duplo, esse carro 28,800, Kennedy. Polo? Polo em sedã, 2008, 2009, esse carro 34 mil e 800 reais. Fox. É um Fox 2009, 2009, com direção, vidro, trava, limpador e desembassador traseiro. 27 mil quilômetros rodados, 27 mil e 800 reais. Muito bem, liga agora, obtei informações, Basílio Automóveis, o código de AI é 33. 3212-6800. Ou o celular. É 033-8803-4800. É isso, obrigado Alexandre, ótima tarde, bons negócios, tá bom? Vamos lá, próximas ofertas. Com maior índice de aprovação da região, o Centro de Formação de Condutores Califórnia provou a competência e eficiência, com salas de aulas climatizadas, professores altamente qualificados e veículos novos. Seja sua carteira categoria A, B ou D, não se preocupe, o nome certo é Centro de Formação de Condutores Califórnia, em Guanhães, Rua Alcindo Pereira, 38 Centro. Ligue 33-3421-3323. E tô de volta com mais ofertas, é Via Brasil Veículos, eu começo com você. Tudo bem com você, Lúcio? Tudo jóia, meu jovem. Vamos lá para as ofertas, olha o primeiro carro que eu tenho. Fiesta 2000 com rodinha, ar-condicionado, vidro elétrico, 11.900. Fiat Uno. Exatamente, um Uno 2009 completo, kitway, ar-condicionado, direção hidráulica, 23.600 reais. Mais um Fiat Uno. Ali sim, é um Usadinho 99 completo, kitway, com roda de liga leve, carrinho de 12.000 reais. 12.000 reais, gol? 12.000. Isso, ali nós temos uma joia raríssima. Ele é básico, 2007 por 19.900. 19.900, lá é Corsa, é isso? Isso, ali é um Corsa 1.0, vidro elétrico nas quatro portas, direção hidráulica, carrinho fino também, 14.500 reais. Picape estrada. Nós vamos aqui, nessa picape estrada, que a gente é cabine estendida, 2008 completa, carro hoje para 29.600 reais. Para obter informações, ligue via Brasil, veículo, código de área 33, telefone? 3212-7161. Ou o celular? 8816-0015. Obrigado você, Lúcio, ótima tarde, bons negócios, tá bom? Comprar, vender ou trocar é a TVC, porque negócio para a gente? Coisa séria. É isso aí, próximas ofertas. Realize seu sonho, compre seu carro agora, sem entrada, sem juros e sem comprovação de renda. Aceitamos seu carro usado pela melhor cotação do mercado, na troca por um novo. Consórcio Nacional Chevrolet. Ligue agora, equipe de plantão. 338-420-1705, 8845-2117, 9117-3707 ou 9922-7397. Consórcio Nacional Chevrolet, realizando sonhos. Eu continuo com mais ofertas, eu falo de motos, eu falo da Daion, eu falo da GV Motos. E aí, tudo bem, Darlison? Beleza, Kennedy. Tá prontinho para as ofertas de hoje, meu? Show de ofertas é só aqui da GV Motos. Só para você ver o que eu tenho. Vamos começar com a primeira lá fora, a Autocross, é isso? Isso, a Autocross, uma moto que está sendo muito bem vendida em Governador Valadares. Nessa linha, uma das motos mais completas hoje, sem igual, por apenas 36 pagamentos de 380 sem entrada. 36 pagamentos de 300 e... 80 sem entrada ou consórcio de 167 em 55 meses. Tô barato. E, inclusive, a partida elétrica dá no controle remoto, é isso? Controle remoto. Além da partida, ela tem um kick, tem alarme, liga no controle, freio a disco nas duas rodas. Depois eu tenho a City, não é isso? Isso. Que é também de 150? 150 cilindrada também, uma esportiva totalmente completa, com partida e kick, rodas de liga, freio a disco, por apenas 36 pagamentos de 265 reais. Lá fora eu tenho o que agora? A Joy? É a Joy Plus, a nossa motinha sensação aí do mercado. Uma moto também, 50 cilindradas, completíssima. Tem alarme, liga no controle, além da partida, ela liga no kick, rodas de liga, freio a disco, por apenas 36 pagamentos de 199 sem entrada. Quanto que gasta no litro de gasolina? Ei, 50 a 60 quilômetros com 1 litro de gasolina. É mole, meu. Aqui eu tenho qual? Essa é a Summer, 110 cilindradas. Uma moto também luxo demais, essa moto super completa, por apenas 36 pagamentos de 255 reais. Tá esperando o que? Liga agora, o código diário é 33, o telefone... Isso, tem o 32789595, você fala aqui na loja, ou o meu 99224109. Obrigado você, Danielson. Beleza, Kennedy? Ótima tarde e bons negócios. Quero você no Salão do Automóvel, viu? Amém, tá bom. Dia 24, 25, 26, dia agosto do GV Shopping. Vamos lá, próximas ofertas. O IBI baixou. E os preços despencaram na Parque Veículos. Cher e Tiggo. O legítimo SUV. Completão por 49,990. Só com a 49,990. Últimas unidades. Parque Veículos. A sua concessionária Cher no leste de Minas. Continua com mais ofertas, eu falo da Dantas K. Adriano, tudo bem? Tudo bem, querido? Vamos lá para as ofertas, o primeiro carro que eu tenho... O primeiro carro é a caminhonete XT, aqui, gente. Esse carro é 2004, completa a diesel 2.8. Tube nada interculado. Esse carro, o preço dele é 44.900 reais, querido. E tem show no meu alívio ainda, né? Isso. Depois eu tenho o quê? Um Costa Classic. Isso, um Classic 2007, 2007. Flex na cor prata com rodinha de liga leve, alarme e trava. Esse carro, o preço dele é 18 mil reais, querido. Picape Strada, a próxima oferta. Picape Strada 2008, 2008, 1.4, cabine simples, querido. Carro muito novo, único dono. Esse carro, o preço dele é 19.900 reais. 19.900, gol. Agora é um gol, o pau é 1.6, com direção hidráulica, ano 2003, 2003, querido. Esse carro, o preço dele é 17.900 reais. Celta, o próximo carro. Celta 2009, querido. Quatro portas prata. Esse carro é básico e está com a promoção, uma pequena entrada e parcelinha de 396 reais por mês. Olha só, tem uma CB300 ali, é isso? Isso, querido. Eu peguei essa CB300 na troca e estou passando pelo preço que eu peguei. Por 2010, 2010, único dono, com alarme, por apenas 9 mil reais, querido. 9 mil reais. Pronto, tem informações, liga agora para tantas carros. Código de área 33. 3275-5998. Ou pelo celular. 8899-5998. É isso aí. Comprar, vender ou trocar é no TVK. Porque negócio para a gente... É coisa séria. Obrigado você, Adriano. Ótima tarde, bons negócios. Igualmente. Final do programa, volto amanhã trazendo mais ofertas. Lembre-se do meu site, www.programatvk.com.br. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Uma ótima tarde. Continue agora com o Balanço Geral, o Mauro Ultramonte. E eu volto amanhã trazendo mais ofertas. Beijo no coração, ótima tarde. Fique com a gente, fique na Record. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau!